Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, ou sei lá, qualquer período que você esteja fora ou distante do Brasil, em qualquer espaço geográfico que não seja a planta. Então, vamos lá, pelo site do Quero Bolsas, a nota do Sisu, o pote do Sisu pela UFPB, a menor nota foi de 661, em ecologia, e a nota média da UFPB foi 630, a maior na UFPB foi a nota 800 e 69.